Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Como estão vocês aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. Então, gente, hoje vai ser o nosso último dia aqui na Barra da Canoa, né? A gente já tá aqui se organizando, arrumando as coisas pra gente ir embora. Agora é de manhã ainda, o pessoal tá ali fazendo o almoço, preparando ali pra fazer o almoço. A tia Lourdes hoje vai vir almoçar aqui conosco, né? Então, vai ser um dia bem animado e vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso. Tem que aproveitar, né? Que agora temos que ir embora, porque já a férias já foi grande aqui, né? Então, é aí, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o pessoal, ó, já no feijão verde. Bom dia, Maria. Bom dia. Tudo bem, né? É isso aí. Aqui tá o irmão Antônio. Bom dia. Aqui tá o Alexandre? Bom dia, Alexandre. Tá o amor, hein? Certo. Já tá arrumando pra ir embora, né, Alexandre? É isso aí. Nós tamo aí no último dia aqui, né? É. É isso aí. O pessoal chega aí. Só a palha. Pois é. Dona Lissa, Dona Lissa tá aqui, a pouco tá aí, né? É isso aí. Vai ser bom, não vai? Vamos ver aí como é que vai ser o movimento, né? Uhum. Amanhã a cena sai embora, né? É isso aí. Deus abençoe que tudo dê certo, né? Tá Cláudia, ó, já aqui na galinha caipira. Bom dia, pessoal. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudia. Tudo bom? Essa galinha tá bonita, não tá? Tá bonita. Então, olha aqui. Amarelinha, né? Só ouro, hein? Daqui a pouquinho tá pronto. Daqui a pouquinho, hein? Aqui tá a irmã Nazinha. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo beleza. Eita, essa é da pura, hein? É, essa aqui é pura, muito bom. Aí, ó, enquanto não tá ali dentro, as menininhas aqui tudo brincando na areia. E aí, Radassa, bom dia? Bom dia. Bom dia, Jobe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia, Manu. Bom dia, Manu. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia. Bom dia, meus amores. Todo mundo bem? Sim. Todo mundo quer voltar pra casa amanhã? Sim. Pegar a estrada de novo, né? Saímos lá da casa do Józio e viemos pegar um bu aqui na casa da Rosa, né, Alexandre? Não, eu encontrei ela ali. É da Rosa, né? Isso aqui é o filho da Rosa, o Daniel. Sim, então viemos ver que vocês acham um zumbu. Dizem que é muito bom esse zumbu daqui. E olha só o pezão de um buzeiro, ó. As meninas estão aqui, já no um buzinho. A Júlia chama um bu de bumbuzinho. Ah, mãe. Eu chamo de bu. Um bu, né? Bumbu. Ela se já falou assim pra mim, assim, mãe. Mãe. Eu quero um bumbuzinho. Aí eu fui saber o que era bumbuzinho. Era um bu. Bumbu. Fala assim, Manu, ó. Um bu. Bumbu. Não, um bu. Bumbu. Fala aí um bu, Júlia. Fala. Buh. Um bu. Um bu. Fala assim, imbu. É mais fácil. In bu. Bumbu. Fala assim, ó. In bu. Imbu. 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 É isso, imbu. Eu já tô comendo ainda. Ó, tá comendo. Mas ela tá aqui, acabou. Pô, é isso aí. Vamos pegar aqui, né? Pra quê? Ah, achei uma. Põe dentro, Pai. Põe dentro, Pai. Sim. Põe dentro, Pai. Mãe. Mãe. Achou? Sim. Ó, coloca aqui dentro. Eita. 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 Aí, Alexandre, pega muito bumbu, não Pai? Põe muito bumbu. O Daniel, que é o primeiro, me ajudou aqui a pegar, né? Aqui tá o Daniel, ó. Aqui tá o Daniel, ó. É o famoso embuleto da VAI. Mãe, mãe, mãe. Isso, eu acho dois, né, Daniel? Hoje nós falamos do Luiz. Luiz aqui, né? Luiz não funciona mais, né? É, Luiz me desculpa. Você, seu irmão, que Deus já levou, né? Tá. E Nonato. E Marta, Marta também, né? Não fica calma comigo, não. É porque sua pessoa já começou. Não, 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 não. Mais velho aqui, relembrar o passado. Pegar um bumbu, né? De novo. Fazer uma embusada, né? Fazer uma embusada, né? Mas faz com... Manga verde. Aí fica como o nome, Patricio? Fica a mangada. Mangada? Mangada. Mangada. Lê também. Fica parecido, rapaz. É. Manga verdosa, né? Aí o mesmo processo do embu. Sim. Fica quase mesmo feito. Pois é, é um prazer ver o senhor novo aqui, viu? Obrigado. Tomara que Deus abençoe, hein? Deus abençoe a Deus vir aqui novo, ver você de novo. Você é Deus. Ver a família de novo. Todo mundo bem, né? Graças a Deus, trabalhando. É. Se esforçando nessa vida, né? É. É isso aí. Prazer ver você, viu? Prazer foi todo meu. Depois você assiste lá, você, né? Tá bom. E, gente, já chegou a visita de hoje, ó. Dona Lourdes já chegou aqui pra almoçar com a gente, né? É. Pra almoçar aqui agorinha, ó. E ela tá toda bonita hoje, ó. Toda arrumadinha. Tá muito linda a senhora hoje, viu? Ai, meu Deus. Não tá, Chão? Tá. Tá parecendo a mocinha, ó. Olha, que coisa boa. É. Aqui tá. Mas que eu não sei sim, ó. Aqui, ó. Tá bonito seu cabelo. Muito bonito seu cabelo. Aqui tá, Juana, ó. Aqui tá a Zélia, ó. Beleza, né, Zélia? Beleza. Tudo bem, graças a Deus. Aqui tá Joab, ó. Aqui, Alexandre. Só aqui conversando, batendo papo, né, Chão? É isso aí. Só o ouro. Tá bom? Não tá o clima, né? Bem ventilado. Olha, gente, que coisa linda que tá aqui. Galinha caipira, pernil, feijão de caldo, feijão verde, arrozinho. Só delícias, viu, gente? Muito bom. Aqui, ó. Já tá as mocinhas almoçando. E aí, ó. Tá gostosa, Júlia? Sim. Sim, ragaça, né, Manu? Sim. Eu já vi a setoria. Não é, não pode estar ali. Aqui tá. Aqui não mostrei o Maurício, mas aqui tá o Maurício almoçando, ó. Tá gostosa a comida aí? Tá boa. Tá boa? Sabe esse bichinho aqui, que é o cavalinho de pau, como nos fala, né? É, bichinho de pau, não sei o nome. Muita gente chama de cada nome, né? Aí, aqui no Nordeste é João Mago, né, irmão, Tô? João Mago. João Mago. E aí, a Júlia. Fala o quê, Júlia? Como é que é o nome? João Mago. Ah, agora você acertou. E aí, fala João Paulo. Fala João Paulo. É engraçado demais, criança, viu? Fala uma sinceridade, né? Mas é muito bom. A gente rica e se lasca. Olha o médio, Sando, que tá bonitinho, ó. Eu tô vendo uma coisa azulada. Tô usando, eu usando. E o balda, manchê, ó. Eita, aí, ó. Tá vendo? Tá de feijão? Viu? Eu tava contando pra elas que aqui foi onde o senhor plantava. Onde o senhor morava aqui. Ali era a casa onde tinha a casa e tal. Aí, ela, a Júlia, falou assim, mas a vovó cuidava das plantas aqui. O papai brincava, era aqui. Falei, brincava. Aham. Até lá na frente, né? Não, eu não gostei também. Duas hectares, né? O que você disse lá em cima do babão. Era tudo senhor, né? Plantava tudo. Esse coelho? Não. É? Sim. Ah, vinte e sete. Aham. O Alexandre falou mesmo que vocês... Vinte e sete. Nunca perdeu, né? Vinte e sete. Uhum. Lucrado. A terra é boa, né? A terra é muito boa. É vinte e sete. É isso aí. Você gostou, Júlia, de conhecer o lugar onde o papai cresceu? Foi? Gostou, Renata? Gostou, Manu? Sim. O papai cresceu aqui. Foi. O papai morou aqui, ó. Até aqui, lá naquela casa lá, onde tinha a casa lá, ó. Lá naquele negócio branco. Aí, gente, o Kiko, ó, veio cá com a cachorrinha dele. Olha que gracinha. Esse aqui é a Maia, ó. Olha só que linda. As meninas fazem hora que tá aqui brincando com ela. Ela é muito fofinha. Mas ela é mofinha. Cuidado. Não fica coisando ela. Não, porque vocês já molaram tanto a ela, que ela tá brava já. É a Maia. Maia. É a Maia. E a Manu já sabe o nome dela. Mami. Olha que gracinha. Mami. Olha que gatinha. Mami. E a Júlia disse assim, ela quer. Ela quer. Sim, eu quero uma cachorrinha. Boa tarde, Kiko. Beleza? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. As meninas fizeram a festa aí com a Maia, não foi? Foi. Elas gostaram da Maia. E eu quero a vontade com ela. Foi. Obrigada por ter trazido ela aí, viu? Para as meninas brincar. Quando elas vêm, elas vão estar todas umas moçando. Eu não vou nem ligar de ver a Maia. É, pois é. Não é, gosta, viu? Né, Manu? Você gostou? Sim. De brincar com ela? Sim. Gostou? Gostou dessa? Sim. Sim. E a Júlia? Gostou também, Júlia? De brincar com a Maia? Beleza. Ela é linda, né? Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Estamos saindo agora aqui da Barra da Canoa, né? Agora são 4 e 5 da manhã. Agora o dia já começa a clarear, né? Então é um bom horário para sair daqui. É, é isso aí. Então estamos indo lá, né? Gente, vamos embora para a Guazalinha. É, e aqui está todo mundo. É porque está escuro e não dá para ver ninguém, né? Tchau, Júlia. Tchau, Júlia. Tchau, Júlia. É isso aí. Foi muito bom conhecer a Barra da Canoa, né? Daqui a uns tempos vai dar saudade. Porque a gente passa o tempo da saudade, né, Júlia? Tá. Está passando o tempo, então tem uma vontade de você ver as fotos, uma vontade de voltar. É, é verdade. É isso aí, gente. Hora para eu seguir viagem. Que Deus nos abençoe. Abençoe essa viagem. Que seja tranquila. Que nos leve em paz, né? Que nos leve em paz, né? E aí, gente. Já deixamos o estado da Paraíba. Já estamos no estado do Ceará. E aqui a irmã Nazinha Pranceta. Já deixamos a Paraíba, não foi, irmã? A senhora falou? Foi. Dá saudade, né? Já deu saudade, já. É, quando a gente se separa. Saudade de água linda. E da irmã Antônia, ó. Eu estou chegando aqui para amanhã às sete da noite. É, se Deus quiser, né? Cheguei lá em águas lindas. Saudade de casa, né, Sando? Isso aí. Vamos lá. Para casinha, para a rotina de novo, né? É. Trabalhar, juntar dinheiro para gastar de novo. É. Dar petróleo no carro e viajar, né? É isso aí. As pistões não estão aí, ó. Já rodamos um bocadinho já hoje, né, Alexandre? Já. Já andamos uns 500 quilômetros, já? Já. Já estamos chegando aqui em Milagres, aqui no Ceará. Aí, depois, o destino vai ser Petrolina, né? Isso. Então, é isso aí. É. Então, é isso aí. E, gente, paramos aqui no restaurante aqui em Salgueiro, ó. Vamos almoçar agora, né, Alexandre? Isso aí. Isso aí. Aqui paramos no restaurante de panela de barro. Aqui em Salgueiro. Vamos ver se a comida aqui no panela de barro é boa mesmo, né? É. Bora ver, né? Bora ver se é boa mesmo a comida. Pelo menos o cheiro tá bom. Aqui, ó. O restaurante, coisa linda, né? Essa comida. Muito bonita. Aqui tá já a irmãzinha servindo. Irmão Antônio aqui já serviu, ó. Aqui tá a Maria servindo. Tá bonito, não tá, Maria? Tá. Tá. Aqui tá a Toninha. Tá bom. Tá bom. Tá na missão agora. Tá bom demais. Bora almoçar, né? O horário tá ótimo, mas eu vou montar a comida que tá no panela de barro. É isso aí. O cheiro tá bom, tá? Gostou do cheiro. Tá bom. Aqui tá a Cláudia já colocando comida. Tá bonito, não tá? Tá bonito, não tá? Tá. Tem muita variedade de coisas. É, legal, viu? Eu também vou fazer agora. E aí, gente, a Xan já tá aqui almoçando, né, Xan? É isso aí. Eita, só o ouro. Olha a Júlia, Manoela. Aqui tá a Júlia, Manoela ali. A Radar já tá terminando o dela, ó. Vamos almoçar aqui agora. Só o ouro, viu? Muito bom. Vamos almoçar a minha comida aqui, que eu vou dividir com a Mano, ó. Olha aqui. Batatinha, frango frito. Vai jogando a batatinha. Tá gostosa, Manoela? Tá bom. Delícia. Aí, gente, agora nós estamos fazendo outra rota. A gente tá indo embora por outras pistas, né? A gente pegou aqui em Destino, a Ferreira de Santana, agora. A gente, quando veio, não passou por ela. A gente passou por Petrolina, Cajazeiras. Aquelas outras pistas lá, né? Então, agora, vamos passar por essa aqui. Eu vou mostrando pra vocês. Então, a gente vai ter que entrar na cidadezinha chamada Ibó. E de aí por diante, vamos seguindo até chegar a Ferreira de Santana. E depois, eu mostro pra vocês o próximo destino, né? Mas, agora já são meio-dia e vinte. Gente, ainda estamos aqui no estado de Pernambuco e muita chuva, viu? Muita chuva mesmo, já pegou. E olha só, gente, que tá. Tem como aqui tá bonito com a chuva, viu? Gente, chegamos aqui, ó. Pizza! Em Feira de Santana, né? Aí, a gente pediu uma pizza aqui agora. A gente tá aqui na pousada Cavalo Dourado. E aqui, a gente pediu essa pizza aqui, ó. Pizza quadrada, né? Vamos ver se é boa, né, meninas? Sim! Bora ver, né? Se é gostosa, né, Manu? Sim! É, bora ver. Mas tá bonito. A gente já veio pegar o café da manhã aqui agora, na pousada Cavalo Dourado. Camadinha, ó, as mesinhas, tudo bem bonitinho. O pessoal já tá aqui, ó. Vamos pegar o café da manhã, ó. Sucos. Várias opções, ó, de pôr, pão, frutas. Ó, mais bonito, né? Café da manhã. Ó, mais bonito, né? Já, olhe, bondinho. Bom dia. Tá bom? Joia. Ela tá passando amanhã, ó. Tá, Júlia. Bom dia, Júlia. Tá bom? Maraça. Bom dia. Aqui tá a Manu. Todo mundo aí com um pauzinho com salsicha, ó. Uhum. Sabor, né? Isso aqui é. É, tá, Maria. Tá, Maria. João, Boltoni, aqui, ó. Maria, Cláudia, ó. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Então, gente. Estamos passando aqui agora, ó, no parque de Chapada Diamantina, né, Alexandre? É, é, bem bonito, né? Com essas paisagens, essas pedras, coisa mais linda, né? E a gente tá quase chegando em Seabra, né? A gente tá indo agora a Alexandre de Seabra. Bom, gente, paramos aqui agora, nas serras aqui de Pai Nácio, né? Ali tá a pousada, né? É. Olha só essa serra, né? Onde aconteceu aí a história, né? Do Pai Nácio, que é bem conhecida. E é muito bonita aqui essa serra, né? Muito bonita. E aí, menininhas, vocês estão bem? Sim! Então, beleza? Ó, que maravilha! Vocês gostaram aqui das paisagens? Sim! Bonito, né? Aqui, ó. Aqui tá aí, Manazinha, ó. E aí, Manazinha, achou bonita as pedras? Achei, é muito linda, né? É muito bonito. É uma coisa histórica, né? É verdade. É bem interessante, né? Muito interessante. É verdade. Aqui tá a chorraba ali, ó. Brincando. Muito bonito, viu? Muito interessante. Muito lindo. E aí, gente, chegamos aqui agora, ó, nesse posto, que é o posto Carne Assada. A gente vai almoçar aqui nessa churrascaria. Vamos ver se é bom, né? A comida. Mas a gente já tá aqui em Seabra, tá? Então, a gente vai almoçar aqui agora e eu mostro pra vocês a comida ali dentro. Ver se é boa mesmo, né? Nós entramos aqui, ó, nessa lojinha de artesanato. E tamo aqui comprando pilão, comprando coisa, mais coisa pra colocar farinha, daquela bacinha. E é bem bonitinho, ó. Tá um enfeite lindo, ó. Tá um enfeite lindo, ó. Tá um enfeite lindo, ó. E olha, os meninos estão sentados aqui nos banquinhos de madeira E aí, tá bom aí? Sim Olha que lindinho Isso Isso Bebê Bebê É I used to think the world of you But somewhere down the line We changed and we grew And we fell out of touch As time goes by Still I'm holding on to I know that it's time for me to let you go I know that it's time for us to part Though it breaks my heart Baby, it's time for me to face the truth And say it out loud I don't know you anymore I don't know you anymore Like I used to do before Baby girl We used to be inseparable I used to stand by you Now I'm only holding on to A bittersweet memory of you Oh, I wish it wasn't true I know that it's time for me to let you go I know that it's time for us to part Though it breaks my heart Baby, it's time for me to face the truth And say it out loud I don't know you anymore So, guys, we left a little bit of our route, right? We decided to go to Agrovilla 23 Na fazenda do Vô da Cláudia É a primeira vez também que eu tô vindo aqui, né? E do Alexandre já tem nove anos que ele veio aqui Então O Alexandre já disse que já veio três vezes aqui, né? Com essa quarta, então, né? Com essa quarta, então, né? Com essa quarta Aí aqui é o distrito de Carinhã e Bahia Carinhã e Bahia, né? Isso, então vai ser bom E a gente passa na porta, né? Aqui, então a gente resolveu entrar, né? Que é vizinho, né? O Alexandre das BR que nós tava passando A gente fica 140, 150 É, 140, 150 quilômetros Da nossa rota, gente Então, a gente vai passar aqui um dia com eles, né? Com o avô da Cláudia, conhecer lá Eu que não conheço, conhecer lá, né? E depois, domingo, a gente vai embora de manhãzinha Pra águas lindas, né? Se Deus permitir Vai dar tudo certo Nossa linda do Goiás É, do Goiás Se Deus quiser, né, Radassa? Nós queria mesmo Bom, mesmo era estar chegando em casa, né, Radassa? Na Bahia É, mas nós estamos aqui na Bahia ainda, gente A estrada é longa E vai ser Tem que aproveitar a estrada, né? Pelo menos A gente tá conhecendo mais lugar Aproveitando as oportunidades Que são únicas também Sim Então Eu tô gostando da viagem Você tá gostando, Radassa? Não Tá bom, então Tá todo mundo um pouquinho meio cansado Porque ontem a gente Viajou o dia inteiro Quando foi 6, 7 horas da noite A gente parou Dormimos lá Em Como é que é o nome da cidade que eu esqueci Feira de Santana Aí De Feira de Santana Nós saímos hoje Umas 6 e meia Mais ou menos da manhã lá A gente tomou café Lá na pousada Cavalo Dourado E seguimos pra Seabra Só que é uma estrada longa Até chegar a Seabra A gente chegou em Seabra Já era quase meio dia Então a gente almoçou Lá no posto de carne assada E seguimos aqui pra Ibotirama De Ibotirama Pra Bom Jesus da Lapa E Bom Jesus da Lapa Aqui pra Carinhanha agora Então É uma estrada um pouquinho longa E a gente vai descansar bem Eu creio Essa noite Amanhã curtir o dia E no domingo Seguir viagem novamente Pra gente Se Deus quiser chegar em casa Então vai ser isso aí A gente vai mostrar pra vocês Lá na roça Lá do Adélio, né? Então Vai ser aí um dia muito bom amanhã E eu espero vocês Na companhia Lá com a gente Tá bom? Então um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau